Salve, salve pessoal, Ogro Alpha por aqui. Bom, um videozinho rápido aqui pra gente fazer uma atualização de como é que está a nossa série aqui, saindo do 0 até o 100, o T8, com Martela, nosso personagem aqui, o Ogro Ferreiro. Nós estamos neste momento agora com 4 horas e 50 minutos de jogo, isso já contando desde o início do tutorial que a gente viu no primeiro vídeo, certo? Então vamos entrar rapidão aqui, vamos ver como é que estão as características do Ogro Ferreiro, certo? Vamos entrar aqui no painel de destino. Bom, eu já consegui... Ah, detalhe, como eu havia dito, eu vou unicamente fazer open world, né? Só vou matar mobs pra fazer todo o desenvolvimento desse personagem, ou seja, não vou fazer nenhum craft, não vou fazer nenhuma coleta. A única coleta que eu estou fazendo é pescaria, mas não pra vender o peixe. Eu estou pescando pra usar o peixe como food, para ter um aumento de regeneração de vida, né? Então podem ver aqui que só está liberado o coletor aprendiz, que foi liberado durante o tutorial, não tem como a gente não liberar, certo? Mas nenhuma das coletas, né? Foi feito absolutamente nada de coleta aqui, com exceção da pescaria, né? Agora que a gente fez 360 pontos de forma, foi alguns peixinhos que eu peguei, nível T3 e T4, uma vez que eu estou utilizando a vara de pesca T3, ok? Não vou ficar me preocupando em upar a pesca, não é o objetivo, né? O objetivo é só upar o conjunto que a gente está utilizando, né? Como eu havia dito no primeiro vídeo, eu vou utilizar o capote do mago, devido ao cuspir fogo, que vai dar dano. Estou usando o casaco do espreitador, né? Que o campo elétrico também vai dar dano. Estou usando aqui a bota de soldado. Normalmente eu estou utilizando disparada rejuvenescedora, mas entrando nas brumas, né? Que é um dos conteúdos que eu vou fazer, se tiver que carregar aquelas orbezinhas lá, se der no jeito pra carregar uma orbe, aí eu mudo pro desejo de viajar, que ele consegue correr mais. O martelo que eu estou utilizando é o martelo de forja, certo? Eu já liberei a segunda passiva, o energético. Isso aqui foi a coisa mais importante aqui, porque tendo isso aqui, eu não preciso ficar me preocupando com a mana, certo? Porque o uso do martelo a gente vai utilizar muitos ataques básicos e cada ataque básico vai recuperar aí 5 pontos de energia, ok? Estou usando o segundo Q, certo? Que ele dá uma boa quantia de dano, certo? Uma pena que ele seja dano focado, né? Eu preferiria que fosse um dano em área, porém o primeiro também é um dano focado, né? Então eu teria que escolher entre esses dois, os dois são de dano focado. Esse aqui dá 146 de dano e desacelera. E esse aqui dá 264 de dano e aumenta a geração de ameaça. Então como esse aqui tem um dano maior, eu estou escolhendo ele. E ele, a recarga dele é de 2 segundos, enquanto esse aqui também é 2 segundos. O terceiro Q, ele já é um dano em área. O problema é que esse Q aqui só é liberado no nível 70. Então vai demorar bastante para a gente conseguir liberar aqui esse terceiro Q, ok? O W que eu estou utilizando aqui é um esmagamento pesado, que dá um dano massivo. A maioria dos mobs aqui já derrete em uma única pancada, certo? Essa investida desaceleradora aqui também eu vou utilizar caso for transportar alguma orb. Então eu vou mudar a bota para o desejo de viajar e uso o segundo W aqui dos martelos, que também vai me ajudar a ter uma mobilidade maior. E o E aqui do Passos de Gigante, que é entre os martelos o que dá um melhor dano em área. Eu comparei ali. E esse é o que dá o melhor dano em área, ou seja, o que vai ser mais fácil para a gente ocupar, ok? Isso aqui é algumas coisinhas aqui que eu peguei aqui em meia hora, que eu estava fazendo o conteúdo de agora, de hoje, que eu estou gravando. Consegui aí 108K. Isso aqui eu entrei em... Deixa eu sair aqui da... Deixa eu ficar com o barulho do pessoal fazendo facção. Então eu entrei em uma bruma, foi somente meia hora de bruma, né? Eu gastei em um peixe. E isso aqui foi o que eu consegui com drops de alguns móveis e com um baúzinho que eu consegui abrir dentro da Nightfall Abbey. Então foi apenas um baú. Terminou o peixe sair da bruma, né? E estou gravando aí para a gente ver a evolução. Dando mais uma olhadinha rápida aqui no... No painel do destino, né? As únicas coisas que estão upadas aqui são exatamente o que eu estou utilizando, né? Que é o capote de mago, né? Tem um pouquinho aqui do erudito, que foi o que eu utilizei para desbloquear. Mas nem chegou ao nível 1, né? Está no primeiro nível ainda. Isso aqui foi só quando a gente utilizou aí, desde o início do tutorial, lá. O T1, T2 e T3 para liberar para o capote de mago. E a mesma coisa os outros itens que a gente tem aí na nossa build. A gente vai ter aí o casaco do espreitador, né? Também é no nível 2 quase, chegando no nível 3. Eu estou evitando utilizar os pontos de aprendizado, certo? Ainda não liberei a premium de 3 dias. Esse eu vou esperar mais um pouco para poder maximizar a utilização da fama adicional que a premium vai nos dar. Então eu estou esperando aí ter uns 3 dias que eu possa usar direto nessa conta aqui. Para poder me dedicar e aproveitar bem essa conta. A premium nessa conta, né? Então o casaco do espreitador. O martelo de forja, né? Também nenhum outro martelo foi utilizado. Com exceção do martelo para desbloquear, né? O primeiro nível, né? Do T3. E, finalmente, a bota de soldado. Aqui sim, nenhuma outra bota foi utilizada. Porque a própria bota de soldado é utilizada desde o T2 e T3. Ok? E é isso, pessoal. Então, aí daqui mais um tempinho aí, quando o personagem estiver um pouco mais evoluído, eu volto a fazer um videozinho rápido para mostrar para vocês a quantas anda o nosso personagem. Ok? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.